Pessoal, vocês que seguem nossa página aqui no Instagram e também no Facebook, e de mais outras plataformas de divulgação promocional, sabem que nós somos distribuidores oficiais Lubinsky e Coiba no Brasil certo? E, é por este motivo que hoje quero lhes apresentar o nosso kit Coiba Jet Flame. Venha desfrutar da experiência suprema do universo dos charutos com esse kit completo. Criado para os verdadeiros apaixonados por charutos, este kit exclusivo vem com um isqueiro poderoso e um cortador profissional. Vejam esse vídeo rápido que gravamos para vocês entender o poder desse isqueiro. Incrível não é mesmo? Então não perca tempo acesse nosso site ou nos chame no WhatsApp, independente de que lugar do Brasil você esteja, nós vamos lhe enviar com frete por nossa conta, mas atenção! Devido o transporte aéreo não enviamos o isqueiro com fluido. Você terá que abastecê-lo por conta própria o que estamos aguardando o seu contato. Magnus e Claus Line Molten-len! E aí Magnus ejuice Tá- facil, patrícia às lucas E aí E aí Obrigado.